E aí galera, tá aqui no Elk Camp, na gôndola, olha aí, eu, Jojão e Dudu, e aí, Jorjinha, beleza? Vou subir essa parada muito louca aí, olha aí a Fanny Hill, primeira vez aí na gôndola, gôndola aqui é a Fanny Hill, isso aí, vai, olha aí o parquezinho ali, a mesinha, pá, já, já, a gente vai mostrar o treininho aí hoje, hein cara?